em movimento, tá? Ok. Pode começar, Giraldo. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer antecipadamente à SPAI pelo convite. Para mim é muito honroso fazer parte de um momento como esse e me sinto, mais uma vez, muito agradecido pela situação. E queria, de antemão, pedir desculpa por falar em brasileiro. Tenho plena convicção que não falamos português, e no Nordeste, em particular, já é uma variante do brasileiro, mas acho que já veremos de nos comunicar sem nenhum problema. Eu venho, desde os anos 1980, trabalhando com antropologia aplicada ao desenvolvimento social e comunitário. Nos últimos anos, me dedicando mais à questão do desenvolvimento e do meio ambiente. Em particular, com populações quilombolas, que são as populações negras rurais, populações indígenas, de pescadores e povos de matriz africana, que são os religiosos afro-brasileiros que existem no Brasil. Onde se fala línguas, banto, línguas yorubá e línguas fom, em alguma dessas casas religiosas. Então, são espaços ocupados por populações tradicionais, que estão continuamente excluídas das políticas públicas, e onde a academia eventualmente faz incursões, mas num objetivo muito mais de mostrar o exótico do que ajudar num processo de integração ou inclusão ou de resolver problemas relacionados às políticas públicas. Essa foto que eu coloco de início é um senhor e o seu filho em uma dessas comunidades quilombolas, século XXI, uma comunidade ainda casa de taipas, sem água, tem luz, tem parabólica, mas não tem o título da terra, e a terra ainda pertence a um feudo que já está aqui, digamos, há mais de 200 anos. Ainda eles ocupam a terra há mais de 100 anos, mas não tem nenhum documento, porque os donos originais ainda pressionam o poder público local. Então, existe um coloio, digamos assim, uma articulação muito forte entre os poderes públicos e as decisões que envolvem as populações mais vulneráveis. Então, eu vou tentar fazer uma exposição sobre esse fazer antropológico além dos muros da academia, indagando sobre os conceitos de saber, além de uma visão acadêmica e cartesiana, ou seja, tentando uma aproximação da antropologia com essas populações vulneráveis e tentando ver como é que esse conhecimento pode ser mais horizontal e como é que a antropologia pode, assim, contribuir para proporcionar qualidade de vida a essas populações. Ainda há excursões acadêmicas, digamos assim, onde o acadêmico da antropologia vai em busca de fazer um trabalho de campo, escrever uma dissertação de mestrado ou uma tese doutoral, buscando sempre um fascínio na sua exposição sobre essas populações. Então, há uma busca do exótico muito grande no Brasil. A academia, aqui, a nossa história da antropologia ainda vai fazer 100 anos. Ela começa a ter mais relevância depois dos anos 50 com alguns profissionais que vieram formar a USP no Brasil. E a questão do desenvolvimento e da antropologia aplicada ainda é muito questionada, ainda é muito marginalizada, ainda está muito andando na margem da academia. há uma busca muito forte, e volta a reiterar, pelo exótico. Então, se busca mostrar e acho que, ao mesmo tempo, os acadêmicos da antropologia ficam isolados numa ilha, ou seja, é um castelo à academia para os antropólogos, onde os alunos não têm nenhuma percepção de realidade, de como contribuir para a sociedade. O grande problema do Brasil ainda é a desigualdade social, cultural e econômica. Então, nós estamos muito longe, muito aquém de chegarmos perto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também chamado Objetivo do Milênio, porque a própria academia se isenta desse tipo de preocupação e de atitude. Então, eu vou tentar seguir um roteiro cronológico baseado em obras de amigos. Nessa palestra, eu estou pensando em montar depois um artigo e venho buscando uma bibliografia nesse sentido. Então, tem dois portugueses aí no meio, mas eu começo com o Silvio Coelho dos Santos, que foi presidente da ABA no Brasil, um dos fundadores da ABA, morreu tem cinco anos. Ele trabalhou, o primeiro profissional de antropologia a trabalhar com questões de desenvolvimento, basicamente hidrelétricas, barragens, no sul do Brasil, ele era de Santa Catarina. Então, o Silvio começa a questionar esse papel do antropólogo, era um professor universitário, de graduação, pós-graduação, mas muito relacionado, muito trabalho de campo com essas populações e cobrava dos alunos uma melhor performance, como também dos professores, mas o Silvio passa a ser também como todo mundo, sofreu um certo isolamento. Existe hoje uma dicotomia no Brasil, antropologia purista ou acadêmica e uma antropologia feita por militantes, digamos assim. Hoje, com a explosão, digamos, demográfica de profissionais da antropologia e a absorção em outros momentos, em outros espaços da sociedade, como ONGs, além de universidades, instituições públicas. Então, começa a haver mais uma atenção maior para esse profissional que tem que fazer alguma coisa de fato. Depois do Silvio, eu encontrei um texto maravilhoso do Álvaro Campello, nosso colega da SPAI, e no Brasil temos o Gustavo Lízes Ribeiro que trabalha com a antropologia do desenvolvimento, mas é um discurso que ele começa no final do século passado. e o discurso já está em Portugal há mais de 50 anos, na Europa. Então, aqui no Brasil, mudar o termo antropologia aplicada para a antropologia do desenvolvimento é uma coisa muito recente ainda. Está muito limitado a alguns grupos específicos dentro da própria Associação Brasileira de Antropologia. Depois, eu trago Daniela Cordovil, Francisco Salsano, do Brasil, Luiz Pedro Ramalho, também de Portugal, e no final termino com a citação de um texto meu onde eu procuro relacionar a antropologia, o desenvolvimento e o meio ambiente. Venho buscando essa relação contínua há mais ou menos 20 anos que eu venho me debruçando sobre isso e, ultimamente, larguei mais o trabalho de campo, o trabalho com empresas, então existe hoje um espaço para trabalhar em empresas. As grandes obras do Brasil hoje, o Brasil é assignatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dá direito de voz e veto às populações impactadas em grandes obras que, por terem interesse social, vão acontecer. Então, são hidrelétricas, ferrovias, gaseodutos, estradas que estão atravessando o próximo de territórios habitados por populações tradicionais. Entretanto, mesmo o Brasil sendo, ele está legitimado, ele está andando em parceria com a Convenção 169, na prática, esses estudos de impacto ambiental que as empresas são obrigadas a fazer, são obrigadas a elaborar um plano de compensação ambiental, PBAQ para quilombolas, PBAI para indígenas, na prática, isso é muito diminuído, minimizado ou escanteado em alguns momentos. e tem situações onde a obra para, simplesmente, porque o dono da obra, o investidor, achou que não vale a pena tratar de compensar essas populações. Recentemente, houve o caso, em 2016, da Transnordestina. O dono da obra é um cara que tem uma holding, ele tem oito grandes empresas e a Transnordestina era mais uma obra que ia favorecer o escoamento do minério dele. E chegou um ponto que ele disse, deixou para trabalhar quilombolas e indígenas no último estágio da obra e soube que tinha um milhão de reais isso há em 2016. Ele disse, eu não vou gastar um milhão com essas populações, são duas comunidades quilombolas e três grupos indígenas, eu não gasto um milhão com esse tipo de gente. Foi a expressão que ele usou. E ele simplesmente entregou a obra não concluída para o governo federal e, com isso, demitiu 5 mil pessoas, as comunidades impactadas estão até hoje sofrendo o revés deste impacto e, como o Brasil há um acordo, digamos, entre o poder público e os grandes empreendedores, os grandes empresários, não teve nada com ele. Qualquer outro país ele seria preso. Aqui a obra parou, simplesmente, ele deu tchau para todo mundo e a coisa segue adiante, tal qual o discurso de um nosso ex-ministro do meio ambiente. vamos chamar a atenção da imprensa, enquanto isso, passamos a boiada por sobre o território desmatado da Amazônia. Então, é algo estapafúrdio aqui, brilhante, criminoso, com aval de um Estado, de uma gestão pública, do executivo público, em toda e qualquer circunstância. O Brasil virou uma coisa bizarra para o mundo e, nesse sentido, a antropologia fica correndo atrás do prejuízo, enquanto que, ao mesmo tempo, que se divide entre si a academia, que deveria se debruçar mais sobre isso, não o faz. Então, eu começo falando um pouco da antropologia brasileira em diferentes momentos. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo. Leve-strôs, eu vou, vou ver se consigo baixar vocês aqui. Desculpa, gente. nós temos Leve-strôs, Herbert Balzo e vários profissionais. No Brasil, surgiu Darcy Ribreiro, Ergon Schaden, Florestan Fernandes e outros antropólogos que começam a criar nome no Brasil. E se voltam a estudar essas populações. Inicialmente, foram as populações indígenas. Segundo consta na literatura da antropologia, foi graças ao trabalho de Leve-strôs com indígenas que ele escreve o pensamento selvagem. Ele disse, olha, todos os vizinhos pensam. E ele busca essa legitimação no Brasil, estudando em Ambiquara. E depois nós temos Curto Demônio da Ju e Eduardo Galvão, que trabalham com antropologia indígena, e Gilberto Freire, do Recife, de Pernambuco, que vem mostrar um pouco, se debruçar sobre a questão da antropologia da escravidão no Brasil. Como é que os negros do Brasil viviam antes, pós-escravidão? Como é que era a vida numa casa grande? E ele mostra situações atípicas, fora do comum. Por exemplo, negros que ficavam, que conseguiam euforia, e viravam escravocratas novamente. Adquiriam fazendas, compravam escravos, ingressavam no sistema de produção, que começava a surgir no Brasil, relegando completamente sua história pessoal. Então, há no Brasil esse histórico de querer sobreviver, e isso chega, impacta também a academia, de alguma forma. Depois, temos Roberto Cardoso, que começa a discutir relações interétnicas, e ele cria a teoria da fricção interétnica, muito influenciada por Karl Marx. Falava em sociedade envolvida, sociedade envolvente, quem estava envolvendo, quem estava envolvido. Ele previa uma catástrofe para os grupos indígenas, que seriam envolvidos pelo sistema capitalista, sociedade urbana, industrial, ele ia perder sua identidade completamente, ele via como um caos. Então, Marx era muito forte na visão dele. Não é isso que ocorre hoje. Hoje, a partir dos anos 80, há um forte movimento de etnogênese no Brasil. Indígenas se reafirmando como indígenas, cada censo do Brasil, mais grupos se reafirmam como tal. Há uma busca hoje pelas línguas perdidas no Brasil, ao mesmo tempo que, por outro lado, esse impacto, essa intromissão continua crescendo. Hoje, nós temos a MEVA no Brasil, há mais de 20 anos, missão evangélica da Amazônia, onde missionários americanos chegam nas aldeias, são uma grande parte doutores em antropologia ou em linguística, aprendem rapidamente a língua local, traduzem a Bíblia e passam a modificar os costumes em nome de uma moral e de uma ética cristã. Então, há um movimento hoje, é um movimento contínuo de você querer fortalecer sua identidade e, cada vez mais, outros elementos se configuram combatendo essa identidade. Então, a nossa antropologia é muito recente no Brasil, não podemos falar com... Ou seja, aqui, a própria formação de antropólogo ainda está, como eu diria, incipiente com outra coisa complicada, a nossa própria graduação. O estudante tem acesso a textos em português do Brasil. Então, ele conhece pouco sobre teoria antropológica, conhece minimamente. Vai conhecer um pouco mais no mestrado, mas o tempo de mestrado, de estudo, é um ano. Um ano do trabalho de campo. Então, também é muito rápido o tempo que você está a fazer uma imersão de fato na antropologia mundial. Eu, particularmente, fui conhecer a antropologia portuguesa depois que tive acesso à SPY, à revista TAI. Nós vemos um pouquinho da antropologia inglesa, um pouquinho da antropologia francesa e um pouco da antropologia americana. E para, por aí, isso no mestrado. No doutorado, você continua com essa mesma visão. As pessoas que fizeram doutorado fora trazem sua influência e imprimam a marca em cada programa onde eles estão instalados. Então, a antropologia aplicada, eu vou chegar para o nosso Álvaro Campelo, foi vista como aparente pobre da antropologia geral, ou da social, ou da cultural. Então, o que se pensa hoje? A antropologia tem que ter o seu espaço próprio. Estou conseguindo reduzir essa... Eu queria baixar você. Eu posso... Só um pouquinho. Se eu fizer isso aqui... Você consegue me ver e ouvir? Sim, conseguimos. Conseguimos. Sim, sim. Vou pedir ao Manuel João... Antropologia aplicada, pegando a citação de áudio... Deixo o microfone dele. Sempre foi vista como aparente pobre da antropologia geral, tentando relevar o significado de antropologia aplicada a partir da elaboração do próprio processo científico. Tendo em conta a história da ciência aplicada, procuramos dar uma nova perspectiva dessa antropologia e classificá-la como antropologia relacional. Ao se constituir como relacional, a antropologia aplicada faz dessa relação um espaço próprio de investigação ou, mais propriamente, um lugar antropológico por excelência, onde as suas capacidades e debilidades são postas à prova, mas onde é reforçado o seu significado como ciência do arco social. Eu acho que isso é de uma extrema importância quando podemos pensar a antropologia em sua utilidade prática. Qual é o papel do antropólogo na sociedade? Qual é o servir dele? Qual é a sua contribuição para um país como o Brasil, que tem uma desigualdade social imensa, culturalmente, uma diversidade infinita? E as pessoas... E hoje, nós estamos tentando criar um modelo de país baseado no conceito que não é interessante. É um país de classe média, branco e pobre em termos de informação. Temos um Estado agora, onde o Brasil criou uma coisa única no mundo. Hoje, há igrejas evangélicas que são de traficantes no Rio de Janeiro. Isso não existe em poucos lugares do mundo. São traficantes evangélicos e, se hoje, se permitem combater as casas de religião de matriz afro-brasileira que estão também nos morros. Então, isso é uma coisa única que só tem no Brasil, em particular, no Rio de Janeiro. Então, você passa a ter novas configurações relacionais. E nós temos Alba Zaluar, que trabalha com antropologia e crime no Rio de Janeiro, trabalha com a questão dos grupos, das nossas máfias. Hoje, você tem hoje o poder do crime no Brasil é tão forte ao ponto de ele ter, sob o seu domínio, juízes, promotores e parlamentares no Rio de Janeiro, que trabalham em função do crime organizado. O crime organizado saiu do Rio de Janeiro hoje e instalou células em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos quatro células no crime do Rio de Janeiro. O Fernando Niuberamar, cada vez que ele vai para um presídio novo, que ele é transferido, que é o grande mafioso do Brasil, ele está em uma célula local e com apoio do Estado, da polícia, de parlamentares, de advogados. Então, o Brasil hoje é um país que você não consegue ver, além de ser um espaço bizarro. E, voltando a Álvaro aqui, perspectivas que limitaram a antropologia aplicada. A ideia de que as culturas em mudança têm as suas próprias metas e ritmos, fazendo temer qualquer tipo de intervenção. eu lembro quando eu elaborei um projeto para uma comunidade negra rural nos anos 90, que era um projeto de desenvolvimento, na época não se falava sustentável, mas desenvolvimento social e cultural. E eu vi três professores da academia perguntando e afirmando e questionando se não era muito difícil mudar a vida de alguém que tinha uma vida estabelecida. Eu falei, ninguém tem vida estável, toda cultura está constantemente em mudança. Quando um antropólogo vai em uma comunidade que antigamente levava uma arte fotográfica, hoje levam um notebook, um pendrive, um tablet, qualquer coisa que seja, ele cria uma alteração. E eu mostrei, eu disse, nenhuma comunidade vive isolada. Os próprios indígenas que são isolados, eles têm material da nossa sociedade que pegam com os parentes que não estão tão isolados assim. então a ideia é muito tola, Poeril, que o próprio Álvaro Campeiro já tinha colocado isso em 1999. Então o fato de o ponto B, o fato de o conhecimento antropológico fugir a toda possibilidade de definir políticas públicas unicamente reservando para si o papel de alertar para aspectos descurados pelas políticas dos governantes. Então não se dá para isentar a antropologia e os antropólogos de estar o tempo todo olhando as políticas públicas. Aqui em Natal há hoje um mestrado em políticas públicas, mas esse mestrado ele tenta criar uma identidade particular, própria e acaba fugindo a sua natureza e serão uma coisa mais interdisciplinar com antropólogos, sociólogos, agentes sociais, administradores. Então lá no Brasil a academia, ela o tempo todo busca criar uma fotografia muito bonita sob certo aspecto, mas ao mesmo tempo ela se distancia da sociedade. Temos aqui no Brasil uma academia que cada vez é muito própria, ela vive o seu universo, ou seja, vive dentro do seu muro e isso acaba também absorvendo a própria antropologia. Então, o ponto C, a afirmação de que a teoria antropológica era suficientemente crítica e para que nos seus trabalhos e textos publicados reservando para os espaços de decisão o trabalho de ter em conta esses trabalhos. Ou seja, no Brasil tem uma coisa ainda muito grave, o trabalho antropológico ele fica na academia, muito dificilmente um profissional ele retorna à comunidade para saber se ela concorda com aquele trabalho, com a publicação daquele trabalho, com a divulgação daquele trabalho. então é um momento que o profissional ele vai na comunidade, faz uma pequena imersão, escreve, ele muda de conceito na academia, muda de status na academia, muda de salário na academia, mas não tem um retorno para essa comunidade. Hoje nós temos um problema no Brasil, essas populações, temos agora um doutor indígena na UNB em Brasília, temos doutor e doutorandos aqui em Natal em antropologia que são de comunidades indígenas rurais, temos sacerdotes de religião afro fazendo doutorado, e essas pessoas começam agora a ver esses trabalhos acadêmicos e cobrar a academia, como é que foi feito algo dessa natureza, como é que existe um momento que a antropologia ela tinha um trabalho muito quase vampiresco, então hoje essas populações estão chegando na academia, enquanto a academia não chega nessas populações, então é um momento contrário, algo que se esperava, a lógica inverteu-se, que de alguma forma vai resultar de uma forma em algo positivo, porque agora a antropologia e a academia começam a ser questionadas, então a ideia de que a antropologia aplicada possui uma antropologia pouco crítica, uma ciência operária e por isso pouco prestígio, então a antropologia aplicada no Brasil não existe em muita relevância, nós temos aqui Franz Moni, que era um belga nos anos 80 trabalhou com os indígenas potiguara na Paraíba, Roger Bastidi na Bahia, escreveu um livro também, Antropologia Aplicada, e são duas populações no Brasil, então fora isso você não tem mais nada no Brasil, apenas dois livros, um ano 70, um ano 80, e de lá para cá nada mais se fez nesse sentido no Brasil, hoje algumas pessoas discutem antropologia e desenvolvimento porque há hoje uma demanda grande por esses profissionais nos projetos de desenvolvimento no Brasil, eólicas, hidráulicas, energia solar, há um campo muito grande e se exige esse estudo de socioeconomia, mas mesmo nas empresas que é exigido um antropólogo, o ambiente interno do antropólogo trabalhar é muito podado, é muito limitado, então ele tem, você não tem um espaço mesmo na empresa quando há uma exigência estrutural, mesmo assim, então, ou seja, não se tem uma formação acadêmica e no espaço onde você poderia trabalhar a própria estrutura econômica não permite que você tenha muitas limitações, você está apenas para compor um papel estruturante, nem sempre com capacidade de poder influenciar, mudar, então, ou seja, a dificuldade ainda a limitar os papéis contra a decisão ou ao status profissional pode colocar o antropólogo como assessor independente de outras autoridades, eu vivi isso nos últimos dez anos da minha vida, de chegar numa obra e num dia que ia para uma comunidade indígena, não, não tinha carro hoje para ir na comunidade indígena, então, a reunião era abortada, então, na hora de você elaborar um plano de trabalho e o plano não está no valor que a empresa pode gastar com esse plano, então, você é obrigado a minimizar o plano de trabalho, as ações, então, você não tem um espaço na academia e o espaço de trabalho também de uma empresa que é obrigatório a partir da conversão internacional, você é minimizado, então, a academia não faz nada, a empresa não quer e você fica nesse meio campo exposto demais, vulnerável demais e criando e se vendo sem poder fazer muita coisa, então, a gente acaba criando para profissional da antropologia no Brasil aquilo que foi criado em África, o medo do antropólogo que ele vem em nome da empresa e acaba não fazendo nada. Apesar de tudo, voltando um pouquinho ao histórico que o Álvaro Campelo traz, ele fala de 1941 quando criou a Sociedade da Antropologia Aplicada nos Estados Unidos, a Margaret Mead, o pessoal de lá fez muita coisa interessante e a minha surpresa, em 1971, Trocânia apresenta a aproximação acadêmica com forte valência interdisciplinar chamada Antropologia do Desenvolvimento. No Brasil, nós falamos nisso agora porque de Gustavo Luiz Ribeiro, mas é uma coisa muito recente que não tem 30 anos. O Gustavo está quase que só nesse momento. Se busca o texto de Gustavo, que é uma entrevista que ele deu muito boa, mas falando que hoje em dia o Banco Mundial exige um antropólogo, mas as empresas podam, numa estrutura interna, o papel dessa antropologia do desenvolvimento acaba não acontecendo. Os empresários, as empresas, não sabem. É muito comum vocês trabalharem numa empresa e nos confundirem com arqueólogos. Ah, você vai buscar o quê? Aqui, antigo. Eu falei, não, trabalho com hoje e com amanhã. Mas como assim? não existe, não se sabe qual o papel de fato do antropólogo em uma empresa, em uma obra. E também, depois, por um racismo estrutural do Brasil, não se aceita que existe uma possibilidade de você poder incluir essas populações num programa de equidade. Se discuta o desnível, a desigualdade sócio e econômica do Brasil. Então, ou seja, aqui chegados, parece não ser possível aceder à complexidade da relação de desenvolvimento sem fazer apelo à teoria da prática e a uma teoria da pessoa. O conhecimento dos fatos sociais passa por um exame conjunto de que resulta da associação contingente e do que se encontra incorporado no sistema de pensamento e nas estruturas sociais. Quando eu falo em estrutura social, eu falo do racismo estrutural e do racismo institucional. O Rio Grande do Norte hoje tem um programa de desenvolvimento imenso ligado à Noruega, que é a energia solar e eólica que é o Estado, que está incorporado em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte. E quase todos têm populações tradicionais, ou pescadores, ou quilombolas, os negros rurais, ou indígenas. Em nem um desses municípios foi cobrado um estudo de socioeconomia de impacto para essas populações. O próprio órgão licenciador do Estado ignora a existência das populações, coloca no Estado de invisibilidade. Então, se não existe, você não precisa opinar ou fazer nada. E a toque de caixa aqui, rapidamente se licenciam essas obras sem nenhuma preocupação com o impacto que causa na vida dessas pessoas. Hoje, os pescadores artesanais estão deixando a pesca devido ao turismo que tomou as terras do litoral e também as eólicas que estão implantadas em áreas litorâneas. E é mais fácil hoje você ser um trabalhador braçal temporário numa obra como essa, porque houve uma alteração na pesca completamente devido às eólicas, à iluminação. Então, houve todo um impacto no meio ambiente que acaba também chegando no meio antrópico. As pessoas são também impactadas. Então, hoje, há um desmonte de uma estrutura socioeconômica, cultural, digamos assim, dessas populações. Então, essa aqui é uma foto que eu fiz de uma aldeia indígena da Raposa Serra do Sol nos anos 90. Então, a ideia é que o índio está isolado, a população não tem conhecimento do nosso mundo. Então, a placa da Coca-Cola aqui pintada na casa do cacique. A relação do desenvolvimento, longe de ser o resultado de um encontro ou de um choque cultural, é uma ocasião, um processo cada vez inédita, sempre renovada, onde a antropologia, o antropólogo, o poder, o outro presente e diferenciado se colocam em questão, se descobrem e se recriam pelo enriquecimento mútuo e para dar razão de se existir. É onde se aprende muito com essas populações. Acredito que o meu aprendizado foi muito mais em campo do que na academia. A academia me deu uma base mínima por uma questão estrutural da própria antropologia do Brasil, que é muito recente e muito pouco diversificada em relação à antropologia mundial. E você acaba tendo que aprender forçosamente quando está no campo. Gustavo Lins Ribeiro, que eu vim falando nele, é o nosso antropólogo do desenvolvimento. Em 2008, ele falou em antropologia do desenvolvimento. E tem um texto que ele fala poder, redes, ideologia no campo do desenvolvimento. É o grande texto dele. O Álvaro falou em poder e ele pega esse fio de pensamento também. Então, para ele, o poder refere-se à capacidade de ser sujeito do próprio ambiente e ser capaz de controlar seu próprio destino. Quer dizer, de controlar o curso da ação dos eventos que manterão a vida como está ou o modificarão ou impedir de as pessoas se tornarem atores empoderados. Hoje, essa foto aí que é um dos macuxi ainda lá em Roraima, da Raposa do Cerrado do Sol, esses indígenas conseguiram de uma forma milagrosa diminuir a desigualdade que existe em relação à população e ao Estado como um todo. Então, hoje, conseguem conviver mantendo a língua, levando a universidade para as aldeias, escola, estrada. Desde os anos 90 tinha pista de avião, mas eles conseguem sobreviver em frente da ameva. E hoje, você tem lá indígenas que estão professores, enfermeiros, antropólogos, advogados, mas continuam fazendo questão de manter sua identidade cultural. então, isso é o grande exemplo. Então, há exemplos no Brasil onde pode-se sim, mas o que acontece em Roraima? Quanto mais havia um poder contrário aos indígenas em Roraima, um poder de coerção do Estado, mais eles foram se fortalecendo a partir de acordos com ONGs, com a parte da Igreja Católica, e com a percepção deles de que, assim, para poder manter a terra, eu tenho que ter gado, para poder me manter aqui, eu tenho que ter um produto de troca com a sociedade regional. Então, desde os anos 80, os anos 90, que os indígenas de Roraima são os responsáveis por uma parcela considerável e importante da economia local. São eles que fazem toda a farinha do Estado, são eles que plantam toda a laranja, e mesmo os indígenas que moram na cidade são os responsáveis por toda a horticultura que desenvolvem nos quintais das casas. toda a verdura ou o legume que se come em Boa Vista, a capital, é plantada em quintais indígenas, numa agricultura de quintal. Então, houve uma percepção dos indígenas sobre isso, nesse momento, porque não ocorre com toda a comunidade. Tem indígenas no Mato Grosso e em Rondônia que vivem completamente pedindo e esperando qualquer benefício do governo e, quando chega nesse estágio, se tornam mais vulneráveis a uma empresa, a um órgão, a um impacto. Então, é quando você vê as línguas se acabando, as pessoas perdendo o interesse em ser tensão, o aumento de alcoolismo nas aldeias, a prostituição. Então, você pode ver um desmantelamento em um aspecto. Hoje, não se fala mais em índios no Brasil, se fala em povos indígenas. Então, há uma diversidade muito grande de situações no Brasil, da mesma forma também com comunidades quilombolas ou chamadas comunidades negras rurais. Tem comunidades quilombolas em Pernambuco e hoje a gente tem alunos fazendo pós-doutorado fora do Brasil, impactando políticas educacionais, políticas públicas e tem comunidades que as pessoas estão caindo na miserabilidade sem ter nenhuma perspectiva de vida. isso aqui é outra foto de uma comunidade quilombola na Bahia. Essa estrada atravessa o território que tem cinco comunidades. Essa é uma liderança local. O que aconteceu? Eu trabalhei nesse projeto aí. O que aconteceu neste momento? A comunidade tem sua área cortada por uma estrada, mas, em nenhum momento, a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia demonstrou interesse em ver essa questão. O próprio governo do Estado Federal, a própria Palmares, que já vinha sendo sucateada desde o final da gestão anterior, quando Dilma perde o poder no Brasil, ela é tirada do poder e Michel Temer assume, houve uma minimização do papel da Fundação Palmares que é responsável por essas comunidades negras rurais. Então, já começou, neste momento, a não se ter mais essa relação do Estado com essas comunidades. Então, as obras que impactavam passavam a ter livre trânsito. Então, essa comunidade foi impactada, tem obra que corta todo o território e, em nenhum momento, ela foi sequer consultada. Ou seja, na teoria, o Brasil está concordando com a Comissão 69, elas têm um acordo. Na prática, nesse Brasil imenso, isso não é uma coisa recorrente. Então, a agenda da antropologia, segundo Liz Ribeiro, é ampla. uma coisa é o debate teórico e metodológico e outra são suas interfaces com problemas reais, políticos, sociais, econômicos e culturais. Mesmo assim, não fosse a presença da antropologia tão forte quanto a brasileira, os problemas decorrentes do avanço econômico sobre populações tradicionais ou minorias étnicas seriam muito maiores e essas questões manchariam o nome do Brasil mundo afora. A antropologia não se preocupa apenas com o contexto local e imediato. Ela estuda o desenvolvimento num grande espectro com heterogeneidade de perspectivas e abordagem. Essa é a grande intenção da antropologia de desenvolvimento do Brasil. Mas volto a questionar a academia que não cai, digamos, nessa perspectiva do Gustavo Línguez Ribeiro. Há uma antropologia militante que faz esse trabalho, mas quando você ou você é militante de um ONG que hoje, dependendo do Estado, no Rio Grande do Norte, por exemplo, nenhum ONG do Rio Grande do Norte trabalha com populações indígenas ou populações quilombolas. Só se trabalha aqui com pescadores artesanais e com agricultores familiares. Ou seja, há uma limitação ideológica e de militância até no próprio terceiro setor, o setor das ONGs. e ele vai falar da antropologia política, que sugere que a relação entre comunidades tradicionais e desenvolvimento deve ser analisada em um campo constituído por atores que representam vários segmentos das populações locais, as elites locais e líderes de movimentos sociais, por exemplo, onde você vai ter um embate muito forte. O prefeito do interior licenciou uma obra, a prefeitura licenciou uma obra sem consultar o movimento social local, sem consultar as comunidades. E a prefeitura local, geralmente, o prefeito vem de uma elite empresarial privada e funcionários e políticos em todos os níveis de governo. Então, tem dois anos que a Fundação Palmares delegou para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, qualquer decisão relacionada a licenciamento contra comunidades lindas rurais ou quilombolas. É sabido que, no Brasil, o Instituto de Reforma Agrária e Colonização não tem mais essa preocupação. Hoje, ele é comandado pela bancada da bala, assim chamada, que são os grandes latifundiários do Brasil. Então, quando você faz uma jogada, você determina, você delega para o INCRA, por exemplo, os próprios antropólogos do INCRA não têm acesso mais a esse espaço. Aqui no Rio Grande do Norte são dois antropólogos no INCRA que trabalham no Rio Grande do Norte. Eles não têm carro para ir no final de semana visitar uma comunidade quilombola. Agora, próximo ao período eleitoral, o INCRA fez uma grande ação nacional com essas comunidades rurais. É colocar a placa dizendo assim, aqui tem uma comunidade quilombola com o nome da comunidade e a placa com o nome do INCRA e, assim, esse governo Brasil para todos, Deus em cima, o Brasil embaixo. Então, essa balela, essa falácia. Ou seja, essa corporação nacional, internacional, internacional é o cardésio eólicas e energias solares que ocorrem no Brasil como um todo. Então, essas corporações mandam numa política estadual e uma política municipal. Então, elas acabam envolvendo agências multilaterais, bancos regionais. Então, é quem financia o quê? hoje o Banco Nacional de Desenvolvimento Social tem um valor para financiar obras de compensação, mas as empresas não têm nenhum interesse. Por quê? Ao financiar uma obra de compensação, ela acaba expondo muito o seu interesse real e acaba. Isso diminui o período... Quer ver, hoje em dia, uma coisa interessante, do ponto de vista não interessante, aliás, é você não querer trabalhar arqueologia nessas obras, porque, segundo, a arqueologia vai aumentar o tempo de obra em função de, digamos, o que eles chamam de lixo pré-histórico. Você pode parar uma estrada porque se encontrou um sítio arqueológico. Isso, para dentro da empresa, o arqueólogo, o antropólogo é visto como uma pessoa que pode atrasar o tempo de obra, fazer a obra gastar mais dinheiro. Então, isso mostra um pouquinho como a coisa funciona dentro de uma empresa em uma grande obra, por exemplo. O antropólogo é visto como uma pessoa que vai atrasar a obra, ou seja, vai fazer a empresa gastar mais dinheiro, é gasolina, é salário que se paga para o profissional e ele pode impactar muito mais do que você comprar as pessoas, por exemplo. ou passar o trator por cima, como diria o ex-ministro do meio ambiente. Ou seja, é um ambiente muito nefasto, o Estado não gosta, a empresa é obrigada, mas não quer, e você o tempo todo é empregado em um projeto como esse, mas você tem limitações no seu dia a dia, o que aqui no Brasil se chama agora de racismo estrutural ou racismo institucional. As pessoas são racistas e as empresas também manifestam esse mesmo tipo de caráter. Ou seja, uma organização governamental, uma igreja, um sindicato, uma agência multinacional, ela pode estar sendo hoje em dia infiltrada por esse valor econômico, por essa ideologia de dominação. As igrejas neopentecostais hoje trabalham contrário a essas comunidades. A igreja católica está sendo cooptada também a não fazer nada. Desde a época da chamada renovação carismática, a igreja tem hoje uma preocupação maior, é disputar o seu rebanho com os evangélicos, não mais fazer uma igreja que tenha uma preocupação com as pessoas mais pobres. No Brasil, teve um movimento chamado movimento eclesial de base, o MEB. Havia o MEB presidiário, o MEB que não mora, o MEB indígena, o MEB favela. Esse movimento acabou no Brasil. Hoje, a igreja está preocupada em querer se impor frente a essa grande concorrência que é hoje colocada pelas igrejas evangélicas neopentecostais, que não tem nenhum pudor, nenhuma ética e tem uma moral muito, digamos assim, relativizada, vide os chamados traficantes e pastores hoje em dia. E Daniela Cordovil, outra pensadora nossa, ela começa a falar que a antropologia começa a ser precária no Brasil no final do século XIX. Mas que essa prática era uma prática diletante e a formação é uma autoridade. Então, a SPAI foi feita em 1919, aqui não tínhamos antropólogos nesse período no Brasil. Pessoas que buscavam ver o exótico, procurar mostrar alguma coisa nessas comunidades, essa ideia não mudou em 100 anos ainda. Então, ou seja, esse cientista do final do século XIX se reuniu para compartilhar informações, essa prática ainda é muito forte hoje. A nossa academia no Brasil em 100 anos não preparou os antropólogos para esse universo que está estabelecido aqui. É como se houvesse uma toalha sobre todos esses problemas, uma toalha branca de renda muito bonita, e embaixo dessa toalha você tem um Brasil cheio de problemas. Então, hoje, se fala muito mais sobre a renda, fazendo analogia, sobre a toalha, do que sobre o problema em si. E a formação do antropólogo é consenso que ele tem que passar um período intenso de formação teórica que se obtém no mestrado. Mas os contatos com pornografias clássicas, etnografias, as escolas da antropologia, é muito pouco, é um ano de se estudando, período intenso, são dez disciplinas, é muito pouco tempo, é muito pouca informação, e você depende de uma influência local de onde você fez o seu mestrado. Alguns locais trabalham só indígenas, outros só quilombolas, outros trabalham só arte, outros só saúde. Então, você vai ter uma especificidade que acaba fragmentando a antropologia. E a outra parte de formação, que é em nível de doutorado, é quando ele vai fazer o trabalho de campo. Nesse momento, você cai de paraquedas no trabalho de campo e, mesmo ainda assim, vai viver muito mais choque, porque você lembra de metodológico, como é que eu vou produzir, e o que é que eu vou fazer, como é que eu retorno a essa comunidade. Então, o tempo também, você não se volta muito para essas populações. E esse trabalho do doutorado no Brasil hoje ainda é um trabalho, sim, em grande parte, de expo exótico. Então, essa antropologia do desenvolvimento aplicada às comunidades, de querer se interrelacionar com os problemas, ainda é uma coisa utópica. Você é quase que estimulado a fazer um trabalho de campo cada vez em menos tempo e produzir uma tese logo, defendê-la. E os programas de curso de pós-graduação têm tempo com isso. Eles querem ter uma coisa quantitativa, várias teses, várias dissertações, mas você não vê em nenhum momento uma universidade comprometida com o seu universo. Então, a academia criou um muro, voltando ao meu tema, em torno de si próprio. E os mestrados, doutorados no Brasil têm esse caráter ainda. É um caráter muito elitista. O antropólogo vai fazer um doutorado e ele tem que ter tempo, condição de vida, não estar trabalhando. Ou seja, isso depende de uma família. Quem é que pode se permitir a isso? E o ensino da graduação no Brasil inova a demanda do mercado de trabalho. Como eu falei anteriormente, há um movimento de cima para baixo. Então, hoje, a antropologia vive o tempo todo querendo ver essas populações, mas é o momento em que você vai nas populações, explora e volta. Então, hoje, você tem uma coisa muito agora que colocou-se para a profissão de antropologia. A FUNAI quer graduar de antropologia, mas a FUNAI tutela os indígenas. A visão da FUNAI, a FUNAI odeia a antropólica que trabalha com a empresa. E, se não for antropólica uma empresa com todas as limitações, a empresa vai passar por cima de qualquer comunidade indígena. Então, a própria estrutura burocrática da FUNAI acaba limitando. E a FUNAI, hoje em dia, ligada ao INCRA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é hoje comandado pela bancada chamada Bancada da Bala, dos parlamentares que defendem o armamento nas fazendas, os grandes latifundiários, que defendem o direito sobre a terra, trabalham a noção de direitos à conquista. Então, hoje a FUNAI está muito mais limitada ainda. Há um remanejamento de antropólogos que trabalham mais vinculados aos direitos indígenas para áreas burocráticas. Você não tem hoje mais um recurso, a FUNAI não tem mais dinheiro para trabalhar para fiscalizar uma obra, fiscalizar a atuação ou o próprio impacto em uma comunidade indígena. A FUNAI está sucateada. O Instituto Governo vem se mostrando dessa forma. Hoje, os impactos ambientais que envolvem indígenas não estão sendo observados. A própria FUNAI não dá espaço, não tem dinheiro para, por exemplo, fazer um antropólogos para fazer uma viagem. A mesma coisa ocorre em populações quilombolas. A Fundação Palmares, na última gestão, dos dois anos, que estava lá o nosso gestor, Sérgio Camargo, ele contra quilombolas, contra povos de matriz africana de religiosos, querendo mudar da fundação para a Fundação Princesa Isabel. Ele é antítese de todo o histórico da própria criação da Fundação Palmares. Ele contra o movimento negro no Brasil. Ou seja, foram colocadas pessoas em espaços fundamentais que retificam o papel desse governo, essa gestão do Executivo Nacional. Hoje, há ainda um pequeno espaço, o Ministério Público da União. O Ministério Público, você consegue, ele consegue ter uma certa forma, uma isenção de algum momento. a própria ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, trabalha em parceria com o Ministério Público. Mas, hoje, a pessoa do Ministério Público está muito limitada também, porque é só ele agora. O IFAM também houve um esvaziamento para o professor que trabalha com arqueologia. Hoje, o IFAM, no Brasil, é coordenado por um professor do Rio Grande do Norte, professor da área de artes, que é doutor em... Ele é pastor evangélico e doutor em articulação, cristão, uma coisa assim, doutorado que ninguém sabe onde é que existe. E ele foi colocado como presidente do IFAM. Então, as lives dele são assim, de trabalhar a Bíblia nas aldeias, o tempo todo, a evangelização. Então, os arqueólogos são questionados lá dentro. Então, todo mundo do IFAM foi colocado em cargos de enfeite. Então, um órgão importantíssimo como o IFAM, você deixa na mão de um pastor evangélico. houve o Estado laico do Brasil, foi colocado... Hoje, o pastor que estava agora na Universidade da Educação, que essa semana deu um tiro lá, disparou o revólver no... Não sei se vocês viram essa notícia, no próprio aeroporto. É dono de uma grande universidade privada no Brasil. Então, essa pessoa, ou seja, é um Estado que ele consegue... Ele vai contrário a tudo isso. Então, se já havia uma situação que não tornava um antropólogo profissional qualificado para agir com essa antropologia vinculada ao desenvolvimento, essa última gestão executiva do Brasil vem reforçar ainda isso, onde ele poderia estar atuando. Ou seja, isso sugere a necessidade de uma reforma no ensino e na formação do antropólogo. Porque a própria graduação tem que agora jogar esse antropólogo para entender que existe esse ambiente de trabalho. Ele, em nenhum momento, ele é estimulado a pensar sobre isso. Ele pensa em terminar o curso, fazer um mestrado, doutorado e falar professor. Não tem mais espaço para tantos professores no Brasil. E volto a falar da ABBA, que é uma associação científica não profissional, mas que, desde os anos 90, vem trabalhando com o Ministério Público na parte de elaboração e criou uma estrutura para o relatório antropológico ou o laudo antropológico em comunidades quilombolas e comunidades indígenas. Então, como é que pode o antropólogo funcionar nesse momento? Mas o próprio INCRA, ele tem a sua forma de trabalhar isso, a Fundação Palmares também. Então, é um impasse muito grande, é uma briga. Então, a estrutura do poder do Brasil, o Ministério consegue ser o nosso ponto de apoio ainda. e a ABBA inteligentemente passou a ter esse papel de entender essa possibilidade da antropologia estar podendo ser responsável. Ela busca do antropólogo uma relação moral e ética com o seu trabalho de campo e o seu trabalho além da academia. Entre essas mudanças todas, indica o fortalecimento atual da profissão do antropólogo e um espaço para reflexões e debates que estão apenas começando com muitas questões em aberto. Ainda há muito de ser pesquisado, tem que se elaborar uma teodologia de ensino para a antropologia e, particularmente, se pensar sobre o futuro desses profissionais e sua colocação no mercado de trabalho. A academia tem que ter um compromisso diferenciado. Nosso outro autor, o Francisco Salsano, fala sobre essa necessidade da antropologia ter uma visão mais interdisciplinar. Eu lembro quando fiz o mestrado nos anos 1990, hoje os mestrados em antropologia querem essa visão, onde se aceita profissional de qualquer área para fazer um mestrado em antropologia, porque se percebe que a antropologia vai crescer com esse olhar mais baseado em diversidade para poder se entender melhor a sociedade. E o Gustavo Luiz Ribeiro fala que a antropologia pode ser pensada como uma fênix, cuja morte e a agonia prolongada tem sido anunciada várias vezes, ao menos desde a década de 1920, mas estamos, no Brasil ainda, a duras penas, sobrevivendo. Eunice Turran é uma socióloga antropóloga, trabalhou com o Zeno Mami lá em Roraima, e diz que a antropologia hoje, como adionta, é relevante, porque ela tem, teve e tem um profundo sentido revolucionário em termos da visão do mundo que esteve e ainda está se construindo em nossa sociedade. E chegamos ao Roberto Cardoso que trabalhou a noção de fricção interética. É possível a interdisciplinaridade? Ele fala que houve um desencanto ao observar o programa depois da graduação em antropologia e ciências sociais. Então, o primeiro cara que atesta que o impasse para essa interdisciplinaridade está na própria formação. da pós-graduação. Ainda é um desafio muito grande. Essa visão revolucionária que eu disse do Juan Faça, esse combate a essa agonia, a essa morte que se observa, é um esforço conjunto das academias em sua reestruturação de programas, que começa em se reestruturar para a formação da graduação no Brasil. Então, duas hipóteses se colocavam. o atavismo disciplinar, que é a dificuldade de superar as barreiras de uma formação especializada, é antropólogo da saúde, da cultura, da política pública, de que? É social, é cultural, eu vou trabalhar só com o universo indígena, só com o universo quilombola, eu vou trabalhar com a sociedade e seus problemas. E depois, o caráter intervencionista de uma política pública brasileira que favorece em estudos com metas muito definidas. A antropologia em seus primórdios foi basicamente interdisciplinar e integradora. Temos, então, como desafio recuperar essa base da antropologia no Brasil. Com o acúmulo de novas informações de caráter diverso, tem havido uma tendência cada vez maior para especialização em determinada sub-área. No caso do Brasil, os programas de antropologia em pós-graduação estão voltados à antropologia social ou cultural muito mais do que a outras disciplinas. Então, não está na hora de reverter essa tendência se pensar a política pública, se pensar o desenvolvimento, se pensar os problemas reais da sociedade. Não querer se montar aquele mapazinho que se pensou na época do evolucionismo. O Curto e o Moindaju mostram o mapa do Brasil das línguas dos grupos indígenas, mas hoje a questão é outra. Os indígenas estão se mostrando para a gente, contribuindo. Então, é preciso que exista essa... Não se feche mais olhos para isso. Se busca o tempo todo o índio nesse caráter genérico. E são povos indígenas. O Brasil fala 160 línguas. Poucas pessoas conhecem esta realidade. Mesmo nas universidades, mesmo na antropologia, um dia alguém, em uma aula vem dar uma palestra sobre o índio. Alguém que trabalhou com a comunidade indígena ou o quilombola vai dar uma palestra para o aluno. O tempo todo cresce em uma redoma onde ele não está em nenhum momento sendo estimulado a se inserir, a pesquisar sequer o seu universo. É muito comum aqui no Rio Grande do Norte eu chegar em um município, uma escola com o ensino fundamental ou ensino secundário, e as pessoas não saberem que lá tem indígena ou tem comunidade rurais. Eu não sabia que tinha isso aqui. Ou seja, é um universo cada vez mais minimizado em termos de observação do mundo. E a antropologia, a academia não está alheia a essa situação. Luiz Pedro Ramalho é o nosso outro português. Ele fala que qualquer antropólogo que pretende envolver-se e trabalhar na área do desenvolvimento deverá ter em conta a problemática que esse constitui ao ser também potencial ferramenta de propagação e imposição da hegemonia do sistema socioeconômico e capitalista. Como eu falei, não se percebe nos municípios essas comunidades porque elas não estão integradas em um sistema de socioeconomia e capitalista. Não estão incluídas. Ou seja, cada vez mais a desigualdade socioeconômica é colocada fora da visibilidade. E o Ramalho retoma. A antropologia aplicada é sempre assunto melindroso e de se abordar no meio acadêmico. Na verdade, falar de qualquer aplicação, de qualquer ciência no meio acadêmico é sempre olhado de lado e com desconfiança. Creio que o principal motivo seja o trauma das aplicações passadas e o risco das más aplicações. a gente percebe isso. Hoje, algumas comunidades têm receio de receber um antropólogo quando ele representa uma empresa, uma obra. E sabem também que pode estar nele a última possibilidade. Mas é muito comum você trabalhar na obra por um tempo determinado. A obra começa, no meio da obra chega o antropólogo e, antes do final, ele sai. Ele tem um tempo de entrar, ele é o último a ser chamado, como eu digo, é o primeiro que sai e acaba assumindo o risco de ser o responsável por qualquer problema que ocorrer depois da sua presença nessas obras. Então, hoje, as pessoas estão preocupadas em querer se queimar, digamos assim, ter o seu nome vinculado a uma área problemática que não se resolveu. Então, ele não é treinado para entender isso. Ele é um cirurgião, fazendo analogia, é um médico clínico que é obrigado a fazer uma cirurgia sem nenhuma habilitação. Então, ele fala aqui, o desenvolvimento da antropologia, como já foi mencionado, constitui-se, de fato, um ato de estudo e matriz analítica. Naquilo é o que se chama a especialização em antropologia do desenvolvimento e, por outro lado, em aplicação prática do desenvolvimento e métodos antropológicos, designada por antropologia aplicada ao desenvolvimento. Então, um dos problemas dessa dualidade resulta em que a antropologia aplicada ao desenvolvimento, ao criticar o conceito e a prática do desenvolvimento, a sua não sustentabilidade, a sua não capacidade de resolver problemas de desigualdade, critica também os colegas envolvidos na prática da antropologia em projetos de desenvolvimento, tornando os cúmplices da maldade e viabilizando a possibilidade de uma prática que não exclui à crítica e vice-versa. Hoje, alguns antropólicos foram chamados para trabalhar depois do problema de Mariana, a barragem que estourou lá no Minas Gerais, matou mais de 200 pessoas e, até então, como é que se pode resolver isto? A Companhia Vale do Brasil, a Vale do Rio Doce, é o grande problema no Brasil, porque ela faz uma obra e não tem a menor pré-ocupação com o impacto que vai causar uma comunidade. Só vem atuando o problema quando se tem uma catástrofe como aquela. E depois você é chamado, tem que ter um antropólogo para poder trabalhar isso, mas ele vai sabendo que o fato de estar trabalhando para a Vale, mesmo que imbuído de muita boa vontade, ele vai estar sendo visto com maus olhos na academia. Ele não é mais um antropólogo do desenvolvimento, ele é um antropólogo da Vale, que limita as ações dele. Hoje, tem um setor chamado você trabalhar com conflitos ambientais, analista de conflito ambiental, que hoje algumas empresas contratam para poder minimizar ou tentar barrar esse conflito ambiental. Mas ainda é uma área que você se torna muito mal visto pela academia. A empresa usa você, Abel Prazer, você tenta dar o melhor de si, a comunidade está, de alguma forma, preocupada com as suas limitações de atuação e a academia que não discuta o desenvolvimento, não discuta essa necessidade de antropólogia estar o tempo todo. Eu volto a dizer, deveria estar a antropologia antes da obra, não no meio ou no final. A gente está no final da obra chegando ao meio. Chegaremos ali um momento em que temos chamados antes da obra. Enquanto isso, a gente fica a mercê de ser tido como um cúmplice da maldade, porque os resultados nem sempre são interessantes para essas populações que são impactadas. E aqui há uma retrospectiva que até o desenvolvimento, até os anos 70, caracterizou-se por massivas ações que tinham sobretudo instituições financeiras internacionais, como dadores financistas de estados e governos receptivos. a partir dos anos 70, verificou sua mudança na abordagem dos projetos de desenvolvimento no sentido de incluir medidas estruturais. E somente nos anos 90, com a queda do muro de Berlim e dos blocos, a consciência ecológica e foram traçados também os objetivos do milênio. Então, a ONU passa a ver agora o mundo, a questão do desenvolvimento sobre outra ótica. Desenvolvimento agora é uma questão mundial, não é mais local. O impacto que ocorre em um lugar do mundo atinge em outro. Então, se eu hoje devasto a Amazônia, eu vou impactar o mundo. Você tem uma... Qualquer situação, a ideia de desenvolvimento pode mais ser vista como uma coisa local, específica de uma área. Então, esse conceito de desenvolvimento que muda desde 1971, quando a ONU passa a discutir sobre isso. Então, você tem o mundo todo agora discutindo o que é sustentabilidade. O desenvolvimento não pode ser mais tão somente uma obra, não é mais uma questão só de economia, mas de promover o conceito de bem-estar. Então, essa mudança de um olhar de desenvolvimento economicista para um olhar social. Discute-se hoje qual é o sentido do desenvolvimento. é gerar commodities ou proporcionar qualidade de vida. O Brasil é o maior exportador hoje de carne bovina do mundo, talvez o maior uso dos maiores, mas nem todo mundo do Brasil tem acesso à alimentação de qualidade. Exporta-se muito grãos. O Brasil nunca se teve tanta gente passando fome agora e exportando osso em açougos que eram doados, agora o osso é vendido. Então, é normal que surjam cada vez mais programas de desenvolvimento e auxílios que são hoje protagonizados por ONGs nestes países. Então, as ONGs hoje, em algumas situações, é quem ajudam a reestruturar comunidades, povos impactados, povos necessitados. A pobreza no Brasil hoje vem sendo assistida, não resolvida, mas assistida em parte por ONGs. O Estado brasileiro começa a criar uma, ampliar essa desigualdade a partir de políticas. ou seja, mesmo a gente assistindo a mudança no paradigma do desenvolvimento para incluir a sustentabilidade, mas essa ideia não se automatiza e não é independente. Ela depende de vários fatores. Então, é fator social, ambiental, econômico, jurídico, de política pública, de interesse. E o Brasil passa nesse momento, nós agimos ainda, a Segunda Guerra foi nos anos 50 até os anos 70, que era um pequeno, era um país, basicamente, um país rural. Então, a nossa história de urbanização, crescimento, é muito recente. Só há 100 anos que passou, o café passou a ser exportado, isso passou ao Rio de Janeiro a ser um grande ponto de interesse e de circular dinheiro. Até os anos 30, o Brasil era eminentemente rural. Então, a pouca ruralidade, essa urbanização, esse Brasil que começa a criar industrialização, as estradas, tomar conta disso próprio, é uma coisa muito recente. Não tem, é um negócio de 50 anos, é de anos 70 para cá. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e agora, e o Brasil começa a cair num universo mais globalizado e, ao mesmo tempo, a estrutura de poder local ainda é a mesma. Então, o Ramalho chega assim, se querem, de fato, um desenvolvimento sustentável, baseado na solidariedade e comprometido eticamente, então, facilmente perceberão que esse peráculo estabelece que, acima do interesse do financiador, está a vontade e o interesse consensual e autônomo daqueles que pretendem beneficiar. E é com estes que o antropólico estabelece o seu primeiro compromisso. Então, ou seja, o antropólico é obrigado a pensar nesse momento. Então, num trabalho você estabelece como indígena quilombola, pescador, agricultor familiar, né? Esse compromisso tem que ser o tempo todo reforçado, mas você aprende pela prática, não aprende na estrutura acadêmica. A academia não prepara você para isso, prepara você para ir lá fazer um trabalho diletante ainda, como há 100 anos atrás, fazer a fotografia daquele estado, voltar e discutir com seus pares na academia. É o cafezinho da tarde onde se mostra o exótico e suas impressões pessoais no universo que parece que é em outro país, é em outro mundo, é em outro planeta. E não, é o universo que se vive no Brasil. De resto, o financiador, promotor, sendo empregador, deve encarar o antropólico como justamente o primeiro gesto de beneficiação de uma comunidade. Claro que não ocorre isso, né? Isso não ocorre. Ele é visto como um problema para o financiador, para o empregador. ele é visto como um entrave. Então, por outro lado, o antropólico deve envolver os seus próprios interesses na conscientização das necessidades, elaboração de emendas, reivindicações, alterar projetos, garantir que o interesse e reivindicações da comunidade sejam consensuais e conscientes, leve à autonomia, à independência, que o Estado não irá, a médio prazo, do projeto, colidir com ou destruir a identidade da comunidade, a dignidade da comunidade, então é algo que você se vê o tempo todo, é para ser levado a isso, mas não temos nossa formação. É muito mais uma questão de militância do que de ética. Dizendo que ética, você aprende num grupo que você faz parte. Então, a ética, nós temos um código de ética maravilhoso no Brasil, que a ABBA criou, reformulou nos anos 90, mais a formação de um antropólogo e normalmente está vinculada a esse código de ética. As próprias dissertações e as próprias teses muitas vezes colidem com essa ética que está colocada na Associação Brasileira de Antropologia. Ou seja, a academia ocorre em paralelo com o mundo que o antropólogo irá se infiltrar, irá colidir, irá interagir, irá sobreviver. E eu chego aqui num resumo de um texto que eu fiz, que é a questão do desenvolvimento, programas e projetos envolvendo territórios ocupados para populações tradicionais, vem requerendo a participação de profissionais na antropologia, na condição de perito, analista socioambiental e planejador de ações sustentáveis. A partir da noção de ética no desenvolvimento, que foi criada por Rodolfo Schabenhagen no México, para essas populações. O conceito de desenvolvimento assim, segundo padrões cartesianos, é rejeitado, opta por uma visão mais holística para a compreensão do desenvolvimento nos dias atuais, principalmente nos países chamados do terceiro mundo. A antropologia tem agora no outro um interlocutor próprio de suas demandas. E, assim, a função do antropólogo é despir-se da fantasia de tradutor da cultura exótica para ser homo sapiens preocupada em ser outro a outro da mesma espécie. Seu conhecimento deve ser manipulado em harmonia com o conhecimento do outro. As demandas do objeto devem ser contabilizadas tanto ou mais que a demanda de caráter acadêmico. A objetividade científica é aliada à responsabilidade social do antropólogo frente aos problemas do outro. E aqui eu mostro aqui uma foto minha discutindo o impacto de uma obra chamada Transposição do São Francisco em uma comunidade quilombola. Essa comunidade foi o canal da transposição da obra atravessa o território da comunidade e impactou substancialmente. De um lado havia agricultura a pecuária então é obra durante cinco anos caminhões lá dentro o programa de compensação não foi executado na íntegra hoje a comunidade lá um dos programas era assim montar uma estrutura de computação para a comunidade colocou-se um prédio sem computadores mas não colocou internet. É como o Brasil agora no Ministério da Educação financiou-se kits de robótica para várias escolas do Brasil onde não há internet algumas não têm nem energia o que vai se fazer com o kit de robótica em uma comunidade como essa. Você está cumprindo uma etapa ligada ao programa de educação da Unesco ou seja mas na prática a coisa esbarra em interesses privados exclusos alheios às necessidades dessas comunidades então ou seja dentro dessas possibilidades a questão do desenvolvimento programas e projetos envolvendo territórios ocupados por populações tradicionais vem requerendo a participação de profissionais de antropologia na condição de perito analista e planejador novamente de ações sustentáveis para essas populações assim o antropólogo amplia o seu campo de trabalho que envolva agora universidades órgãos estatais ONGs e empresas mas essas quatro instituições não dialogam entre si aí é o problema e universidades que a base da formação do antropólogo que vai para um órgão estatal para um órgão ou para uma empresa não o prepara para esse momento então essa atuação do antropólogo vem crescendo nas últimas décadas depois o Brasil aderiu à convenção 169 da organização internacional do trabalho essa convenção legitima o direito das populações que representam como das tradicionais em serem consultadas e também em serem parte ativa do processo que envolva alterações ambientais entre seus territórios então chegamos aqui à noção ou a relação de desenvolvimento e meio ambiente mas por outro lado a antropologia ainda permanece na relação na visão de técnicas de programas de desenvolvimento como a ciência que se preocupa com padrões culturais e relacionadas ao exótico na realidade a antropologia busca desmistificar essa visão mostrando que todo o comportamento tem uma origem adaptativa relacionada com o meio ambiente e tem uma função social que mostra o campo de poder entre os atores sociais que é o que Gustavo Lins Ribeiros chama atenção temos que ver o campo onde está instalado o problema o impacto a comunidade e que atores sociais disputam neste campo o poder no Brasil de hoje a antropologia é uma profissão extremamente arriscada e sejam Pacheco do Oliveira Filho que é um outro antropólogo nosso que trabalha com populações e obras os antropólogos ao fazerem seus trabalhos são constantemente ameaçados pela visão de vários poderes é muito comum a gente no Brasil sofrer ameaça do empresário do parlamentar então de jagunço ainda é muito comum essa situação aqui isso porque encontramos dissonâncias entre leis e práticas muitas vezes somos vistas de campanhas de informação então é fundamental que os planejadores não pensem que esse país Amazônia por exemplo é feito de vazios há populações com cálculos estratégias e planos de ocupação precisam ser incorporadas aos processos de desenvolvimento temos que ter em conta que as ações dos órgãos governamentais são desmobilizadoras essas populações são frequentemente vítimas de violência e interesses de madeireiros mineradores contrabandistas e narcotraficantes e elas querem alternativas de construção do país e colaborarem com essa construção um exemplo raro e ainda são os indígenas de Rorábia que conseguem colaborar para a economia local a economia local não criou uma outra possibilidade de fornecer alguns produtos que são essenciais à vida das pessoas então depende onde criou-se uma dependência com a economia realizada pelos indígenas isso é mais fácil e aqui eu termino com esse aqui é um Tuxau Caetano Raposo da área Raposo da Serra do Sol nos anos 90 quando eu fiz a minha pesquisa do meu mestrado ele me fez o seguinte questionamento eu nunca esqueci essa frase dele professor o seu antropólogo mas de qual tipo porque existem aqueles que meu pai conheceu na época deles e que hoje também tem muito assim ainda estes são os que só querem saber de nome dos antigos nossas rezas e vão escrevendo por aí isso é bom porque as gerações novas vão poder ver nos livros na televisão no videocassete como eram as coisas dos tempos dos antigos mas professor é importante também que se fale sobre os problemas dos índios hoje como a demarcação de terras falem que os índios tem condição de dar opinião sobre os problemas do país nós sempre fomos obrigados a ouvir é preciso que as pessoas ouçam o que os índios querem falar e não somente o que os pesquisadores querem que os índios falam ele já começa a questão dessa busca pelo exótico vocês falam muito da pobreza só se fala de índio como miserável é verdade que a situação da maioria dos parentes é péssima parente é um termo que os índios usam para falar um dos outros mas a verdade é que nós estamos resistindo e lutando muito para conseguir chegar onde chegamos aqui na nossa maloca ou aldeia nós estamos muito bem é preciso mostrar isso como resultado do nosso conhecimento aqui nós não ganhamos nada nós conquistamos nós trabalhamos muito não somos apenas os coitadinhos nós temos como ajudar o país até o planeta deixem a gente falar como estamos conseguindo superar essa situação professor mostre para ele que nós somos igual aos outros nós estamos vivos isso aqui é o pessoal fazendo farinha da maneira internacional mas que banca toda a farinha de mandioca consumida pelo estado de Roraima a vocês meu muito obrigado eu preciso agora voltar para a nossa tela para eu me ver novamente pode fechar a tela Gerardo muito obrigado estão me vendo novamente nós continuamos a ver mas pode fechar a tela agora eu fechar a tela em cima sim sair é ok maravilha obrigado Álvaro parabéns professor Vitor então quem deseja certamente intervir creio que além de colegas portugueses estarão também aqui colegas do Brasil a assistir e que também estão dentro destas situações eu gostava de começar por dar os parabéns ao Geraldo e agradecer o ter feito uma citação do meu trabalho e mostrar de facto como é que se torna cada vez mais importante este olhar para a profissão do antropólogo não meramente como um investigador e transmissor de conhecimento ou o campo da área académica do professor mas interveniente no espaço social interveniente em situações precárias em situações de dificuldades e como é que tanto uma palavra como a outra a palavra antropologia prática ou antropologia do desenvolvimento são claramente palavras e áreas que devem ser questionadas e a palavra desenvolvimento como diria o Fabri sabe ali que é uma palavra mágica toda a gente quer o desenvolvimento toda a gente é uma palavra mítica porque todos querem ninguém se opõe ao desenvolvimento mas nós enquanto antropólogos devemos questionar o sentido da palavra desenvolvimento que desenvolvimento queremos quem interfere quem é que tem o conceito ou a ideia ou o processo quem o domina quem tem o poder quem define esse desenvolvimento eu acho e a mesma coisa é a questão da antropologia prática como eu dizia e o já o citou essa dimensão da precariedade ou de certa falta de prestígio muitos muitos colegas por vezes fazem críticas desenvolvem textos teóricos muito capazes mas não gostam e sujar as mãos meter-se entre as sociedades e de resolver e estar para melhorar a qualidade de vida dessas sociedades não é? João Copan dizia nós somos todos animais políticos todos devemos de alguma forma também interferir sujar as mãos com erros claramente com erros que erramos muitas vezes mas a não vontade ou o medo de sujar as mãos é problemático não é? e eu esta esta antropologia da relação que eu vou buscar a Marco G que claramente desenvolve-se este conceito da antropologia da relação eu gostava de citar que este momento da relação ou seja o momento da relação no processo da antropologia prática da antropologia do desenvolvimento é um momento que interfere no qual interfere pessoas culturas e espaços ideológicos espaços econômicos que no mesmo momento é um momento de de conflito e eu vejo aqui a palavra conflito como um conceito positivo no sentido de conflito porque estão visões diferentes porque estão pessoas diferentes estão culturas diferentes porque estão situações do mercado e no processo global de interesses diversos mas a noção de conflito é positiva porque as pessoas nesse momento pensam-se como estando em relação em diálogo daí e esse momento é também é um momento de criação antropológica de reflexão é o momento em que o acto o agir é ele mesmo uma prática teórica e de construção de teoria não imposta unicamente pelo investigador ou por um antropólogo ocidental ou ocidentalizado ou académico mas é um momento teórico em que as pessoas as comunidades os espaços podem interferir e podem dar conhecimento novo eu acho que este momento e esta antropologia do desenvolvimento é claramente uma antropologia de rotura de choque em que choque para aquele que pensa que tem todas as resoluções e não as tem choque porque encontra conhecimentos válidos e estratégias extraordinárias que não reconhecia antes e choque porque vê que a transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade que é uma capacidade que os antropólogos têm e daí que o ser muito importante a presença dos antropólogos porque essa visão holista diversa onde tudo está implicado lhe dá uma capacidade a ele de entender que não é um ator de imposição mas é um autor de congregação de diferentes saberes de diferentes culturas e que poderá inserir e gerir as desigualdades os desequilíbrios que noutros processos de desenvolvimento existem raro é o processo de desenvolvimento de desenvolvimento que não seja um processo de conquista e de imposição e nós temos a obrigação de fazer deste momento da relação do desenvolvimento um momento de descoberta de outros saberes de outras possibilidades e de outros desenvolvimentos e se nós formos capazes de interferir neste campo provavelmente daremos um imenso extraordinário contributo para os problemas que a sociedade atual enfrenta não só as sociedades mais marginalizadas pelos processos capitalistas mas a própria sociedade capitalista enfrenta desafios na ecologia nos conflitos nas desigualdades sociais e que nós temos essa capacidade para pelo menos questionar os processos que estão em jogo questioná-los e só o facto de os questionar já é um grande contributo obrigado Geraldo por trazer esta reflexão e tão aplicada ao contexto brasileiro e estas comunidades e ver e saber a beleza de ver os seus conhecimentos e o desejo que eles têm nas últimas palavras de participarem de participar na construção do mundo novo onde eles são atores não são meramente receptores muito obrigado obrigado pelas suas palavras também gostava de agradecer ao Geraldo enormemente e dizer-lhe o seguinte lembrei-me de uma frase do nosso amigo e colega britânico mas até escocês mais que britânico Tim Ingold estudar não as populações mas estudar com as populações aprender com as populações não é ir lá para sacar conhecimentos para fazer umas teses e uns livros para passar provas nas universidades e vender livros no mercado mas é sim ir aprender com elas e valorizá-las só que claro isso não se processa numa ilha não é? lá está isso processa-se dentro de um contexto maior e eu que só fui uma vez ao Brasil conheço mal o Brasil que é um é um continente mas gostava de perguntar ao Geraldo se houve momentos anteriores ao que atualmente o Brasil está vivendo em que digamos as coisas foram um pouco mais propícias a esse ouvir as populações com certeza nos anos 80 com a época do governo do PT governo de Lula houve uma participação muito grande da sociedade após a constituinte 1988 o Brasil começa a se descobrir como nação temos um governo militar até os anos 70 e começa o processo de democratização no Brasil com a constituinte de 88 e discuta e desenvolvimento se reconhece as comunidades quilombolas se reconhece a diversidade indígena até então era um país homogêneo a tentativa de ver o Brasil como um país homogêneo e o governo Lula particularmente em si foi muito importante o governo de esquerda no Brasil que deu voz a essas populações eu lembro de um amigo meu falando um amigo meu conhecido eu acho hoje o aeroporto uma coisa complicada tem muito pobre no aeroporto é muito agricultor muito filombola muito indígena hoje o aeroporto parece uma rodoviária a consequência hoje aqui na minha casa da minha mãe teve uma empregada agora doméstica aqui ela falando que eu estava em doutorado sabe minha filha faz em doutorado também era empregada doméstica o marido trabalha com mototáxi que leva pessoas na zona rural da grande natal e a filha 25 anos faz doutorado em biologia consequência de uma política pública do governo do PT então houve uma há uma diversidade hoje nas universidades federais muito grande eu tive um impacto muito grande eu fiz doutorado em 2018 fui fazer doutorado em demografia em natal e a universidade tinha outra cara para mim nunca vi tantas pessoas negras na universidade como eu não vi na minha época dos anos 80 uma universidade muito grande as pessoas e outra então houve uma diferença enorme ao mesmo tempo quando deu uma foi tirada do poder houve uma retração no financiamento de bolsas para essas pessoas então a educação ela passa a ser impactada a gente tem um governo que você altera a educação altera a sociedade nunca teve tantos médicos negros no Brasil dentistas engenheiros e com esse governo agora nunca teve tanto engenheiro médico sendo motorista de aplicativo é uma coisa absurda a gente vê muita coisa acontecendo viu-se um boom uma explosão de bem-estar social e se viu nesses últimos dois anos um mal-estar social sendo instalado a intolerância no Brasil nunca foi tão explícita o racismo no Brasil nunca foi tão explícito como atualmente o racismo religioso o racismo ambiental o racismo hoje os estádios de futebol são um caos no Brasil há uma situação as pessoas se colocam se manifestam nas redes sociais eu sou racista sim eu quero receber um sanduíche na minha casa mas não me manda um entregador que seja negro preto ou pardo coloca no recado do pedido de comida então o Brasil passou um momento depois daquele caso do homem negro americano que foi enforcado pelo policial no pescoço teve casos paralelos no Brasil temos um governo agora que nunca se matou tantas pessoas negras no Brasil como nesse uma gestão a polícia tem uma ordem de matar muito grande diminuiuí em São Paulo com a luz agora da da câmara no fardamento um governo que não é ligado ao governo executivo nacional o presidente fala assim eu não vou dar nenhum sentimento de terra para aquilo não bode nem para indígena quando o cara fala isso tem a chamada bancada da bala no parlamento então é um caos muito grande hoje estabelecido o ministro da educação dispara uma arma que é evangélico que é pastor dispara uma arma no aeroporto quem é que o pastor está com a arma de vez que está com a bíblia então ou seja é muita coisa acontecendo vemos um momento de a esperança hoje aqui sumou de talvez com a seleção agora mas é um Brasil dividido deu-se uma miséria muito grande em dois anos se levou o Brasil a uma bancarrota quase e se volta agora a comprar as pessoas com a promessa as comunidades quilombolas você vê comunidade quilombola dividida ouviu o cara falando o Nordeste votou contra esse atual governo mas o Sul em peso votou a favor o Acre uma parte do Amazonas votou a favor então hoje essa pandemia deixou gente que era rico ficou mais rico que era pobre ficou mais pobre então aumentou a desigualdade social e assim comensuravelmente as faculdades foram fechadas desde que Dilma caiu no poder eu tenho aluno na faculdade privada tinha oito turmas de serviço social eram 90% dos alunos com bolsa de financiamento quando ela caiu nenhuma bolsa mais foi financiada então fechou a faculdade então o momento que você começa a base está muito hoje a esperança expectativa os cursos perderam bolsa na graduação na pós-graduação houve um incentivo muito grande de fazer pós-graduação fora do governo Dilma todo mundo teve que retornar ao Brasil eu conheço vários que foram morar em Portugal porque aqui não tem como trabalhar está havendo uma leva de brasileiros para Portugal de uma maneira como nunca houve na vida antes quem tem um parente em Portugal está indo para aí minha filha está quase indo para aí com o marido dela que é bisnet português está impossível ver no Brasil nesse momento atual e para o antropólogo até a própria obra que é um ambiente nefasto de assédio moral até esse ambiente também está muito limitado daí eu me permiti de uma maneira bem quixotesca vou virar estudante novamente sabe Deus como não tem bolsa para o doutorado fazer consultoria juntar dinheiro e morar no kitnet imaginar que eu tenho 20 anos não tenho mais 58 e tentar viver como estudante como NRU para fazer um doutorado e ver o que vai acontecer depois o Brasil está um país que não tem nós não temos aquela expectativa que é agora nesse momento hoje muita gente está arrependida do país que teve e não se aproveitou a esquerda em parte é culpada disso teve um boom muito grande uma explosão muito grande que não se pensou num futuro muito próximo achou-se que o jogo estava ganho perdemos para um cara que nunca fez nunca fez um debate nunca fez um discurso muito homofóbico nefasto assim uma coisa doentia misógino antipobre então culturalmente passa-se a privilegiar esse Brasil de classe média eu lembro da história do capitão do mato o Brasil criou agora eu digo assim o Brasil por uma cultura de ser capitão do mato eu não sou escravo eu sou um ex-escravo mas eu posso pegar o escravo e vender e me safar dessa história então se vende hoje o vizinho igual é para dar caça às bruxas eu entrego o meu vizinho que é um judeu novo é um cristão novo mas não digo que eu sou cristão novo também quem entregar primeiro se dá bem é o cara da Fundação Palmares que o cara é antítese de tudo que os negros conseguiram no Brasil que está à frente da instituição eu quero mudar o nome dos palmares eu não quero mais saber de religiosos aqui dentro movimento negro militante comidade quilombola manda para o INCRA a bancada da bala isso é a coisa mais esdústula que tem traficante pastor no Brasil só tem no Brasil traficante e pastor o cara é traficante sai da cadeia para ser um pastor prima igreja na favela a primeira providência dele eu vou fechar a igreja católica aqui dentro vou fechar o terreiro de religião afro e continuo sendo traficante a fotografia mais emblemática do Brasil foi assim os caras descendo para vender cocaína no pé do morro e o pastor abençoando as armas então disse não, mas o pessoal já usa isso antes da gente chegar aqui então você não está fazendo não está induzindo ninguém ao pecado está só sobrevivendo ninguém sobrevive vive-se muito bem quem consegue comprar fuzil arma sequestra é muito dinheiro é uma economia absurda quando o Fernando Beramá esteve aqui preso durante seis meses no presídio federal aqui no Rio Grande do Norte na primeira noite que ele chegou ele deu celular smartphone de última geração para os 20 agentes penitenciários vocês estão com um celular ruim mandou comprar para todo mundo celular de última geração todo mundo e ele tinha café da manhã vindo de um hotel almoço e janta e prostituta na hora que ele queria na cela dele uísque então assim hoje o poder paralelo Raul Bazaluá trabalha muito isso nós temos uma máfia no Brasil não é tão somente um crimezinho organizado é uma máfia muito bem estruturada se elege hoje parlamentares em função de favorecimento eu gostava de colocar uma questão que é assim há um debate ou não a nível dos intelectuais do Brasil sobre a situação da possibilidade de superar a situação atual principalmente do impacto que está a ter das igrejas evangélicas eu há cerca de três anos estava no meio da Amazónia além do Pará e ouvi uma conversa naqueles barcos que andam que levam carros levam tudo passam várias horas nos rios levaram a destruir as pessoas pelas várias cidades e vilas e estava no banco da frente um pastor com o seu relógio dourado todo um relógio valiosíssimo parecia-me ser não sei o que fosse falso e à volta dele quatro homens e a discussão eu estive atento à conversa a discussão era como conseguir uma câmara ou seja um município a câmara do município e tudo era em função do poder e da distribuição depois de rendimentos por vários intervenientes e da implicação de todos os membros da igreja evangélica nessa conquista e nada se falava na satisfação da qualidade de vida das pessoas da mudança de desenvolvimento meramente poder pelo poder e controlo da sociedade e um discurso moralístico extremamente falso extremamente falso e estando eu depois na casa de um presidente de município toda a família e era um era um presidente jovem toda a família irmãos primos viviam à custa dos rendimentos desse desse presidente e passavam todo o dia com a televisão aberta televisão ligada na igreja evangélica que prefiravam ou seja há uma lavagem cerebral impressionante é assustador para quem tem a mínima capacidade crítica o que está a passar no Brasil o que eu perguntava volto ao início é até que ponto há consciência por parte dos intelectuais das pessoas com capacidade crítica e capazes de mudar e de educar para este fenómeno que a meu ver é o maior risco para a liberdade e para a democracia brasileira eu acho que Álvaro hoje você vai ter tem pessoas intelectuais que pensam sobre isso falam mas eu acho que falta essa relação com a sociedade esse elo então que a direita a bancada de evangelho está fazendo com muito mais qualidade hoje o escândalo vai que caiu o ministro da educação porque os prefeitos para poder conseguir financiamento para a educação no seu município tem que falar com quatro pastores o cara dizia eu financio 100 mil você me dá 30 de volta eu financio 100 mil você me dá 50 então hoje a chamada bancada evangélica tem um poder imenso o presidente falou vou colocar um ministro terrível a expressão terrivelmente evangélico do Supremo Federal então ou seja é um espaço de poder sendo ocupado maciçamente e esse governo atualmente colocou o IFAM hoje é coordenado por um pastor de uma igreja neopentecostal que é professor do curso de artes em natal com doutorado em articulação religiosa uma coisa assim esdrúxula o curso de medicina em natal o ano passado colocou matéria chamada um curso chamado construindo o reino de Deus para alunos de medicina no CIGA que é o sistema que você se inscreve pela internet construindo o reino dos céus o que é que o estudante de medicina vai fazer com um curso como esse de 60 horas com o peso de uma disciplina você não está mais então ou seja houve uma infiltração imensa em todos os espaços particularmente da educação e do poder por esses grupos aqui em natal teve um ponto um professor que saiu na rua tatuou uma suástica no braço e foi num local que é um beco chamado beco da lama um reduto de intelectual de esquerda chegou lá com uma tatuástica suada uma suástica tatuada e com revólver na mão e assim nenhum policial apareceu porque tem policiais evangélicos no meio de uma guardição que então ou seja é um momento assim o absurdo que se deu espaço a essas pessoas descobriu-se agora nesse governo como existiam pessoas com esse nível e como estão ocupando agora vários espaços entendeu os ministérios são dados evangélicos né a damares que é aquele absurdo do ela com absurdo porque a menina foi fazer um aborto foi estuprada pelo padastro com 12 anos ela mandou evangélicos à porta do hospital para questionarem esse procedimento mas em nenhum momento ela fala do feminicídio no Brasil então a pessoa que é hilária chama a atenção da formência drúxula e há um desvio então a massa do Brasil uma coisa bem agora de semana passada o Brasil teve o desfile do carnaval que é uma festa que o mundo inteiro vê a festa do carnaval do Brasil e ganhou as escolas com esse retorno da pandemia todas voltaram com enredos de reafricanização no Rio de Janeiro ganhou uma escola que fala sobre Exu que é uma entidade do candomblé e em São Paulo também uma escola de samba falou sobre um outro lixado do candomblé Deus do candomblé a Rede Record que é do Bispa de Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus não falou sobre o carnaval em nenhum momento só citou que no carnaval uma criança morreu porque foi esmagada por um carro não mostrou nenhuma imagem da escola de samba porque as escolas falavam sobre a religiosidade afro-brasileira montei agora uma semana no Maranhão que é um estado de maioria negra então lá tem uma casa de candomblé que tem mais de 200 anos e os evangélicos semana passada foram à porta do candomblé lá uma casa de um templo religioso fazer um culto às 10 horas da manhã com carro de som e jogar água na porta da casa então é uma coisa estamos achando no Brasil quase que uma guerra teológica acontecendo aqui dentro uma cruzada teológica e da pior qualidade possível porque você é muito fácil no Brasil você hoje criar uma igreja as igrejas é de Macedo criou uma igreja o irmão criou outra porque assim discutiram com ele criou outra igreja do Valdemiro por exemplo são variantes se cria no Brasil em média 30 denominações novas por meio de igrejas neopetempostais e é muito fácil criar uma igreja igreja não paga imposto não presta conta de dinheiro então hoje há um projeto dessas igrejas de entrar nas comunidades periféricas tradicionais levando entre aspas a palavra de Deus e garantindo o poder desses digamos pastores então é uma coisa e hoje com essa relação da igreja com o crime organizado com o narcotráfico o Brasil hoje se fala em 200 células neonazistas no Brasil que não se falava nisso há 10 anos atrás se falava em 5 6 10 agora era mais liberdade ao sul do país agora está em todo o país células neonazistas a internet cada dia e as pessoas se mostram com muita facilidade sem nenhum pudor e sem nenhum medo de retaliação estamos vivendo um momento muito preocupante no Brasil e você fazer uma antropologia o seu intelectual que pensa em esclarecer as pessoas eu tenho um sobrinho de extrema direita que fica andado governador pelo menos foi alijado do processo por sorte da gente mas se vai que defende a meritocracia a livre concorrência eu falei meu amigo não tem meritocracia onde há desigualdade social não tem desenvolvimento econômico tem desenvolvimento sócio-econômico e ambiental aí o presidente fala assim ah porque vamos ter que matar destruir a porra da árvore o cara usa essa terminologia vulgar num discurso então é alguém que é extremamente vulgar no seu argumento e as pessoas se percebem nessa vulgaridade então é algo que é uma coisa que não acho que o Brasil é uma coisa é motivo para estudar o mundo para o mundo inteiro estudar o Brasil hoje em dia ó Geraldo por exemplo pessoas como Eduardo Viveiros de Castro por exemplo como é que atuam ou falam perante essa situação hoje você está sendo calado que a intelectual no Brasil que fala não há espaço de voz hoje para que a gente possa falar as academias estão sendo cerceadas você houve um tempo de um processo que você podia você pode agora ligar para uma secretaria da educação e denunciar um professor por assédio religioso digamos assim se você tem a lei 10.069 que diz tem que ensinar a matéria afro-brasileira em espera da África do Brasil se você falar numa sala de aula sobre religião afro o aluno fala para o pai e o pai denuncia o professor e ele é chamado a coordenação eu perdi emprego na universidade privada porque falei um dia sobre a teoria do evolucionismo uma turma de história e quando eu vou falar o aluno fala professor e a teoria do criacionismo mas criacionismo não é teoria é uma visão de mundo eu responder isso a aula acabou porque foi um caos e o pessoal começou a levantar a bíblia na sala de aula fazer um culto no meio da sala de aula isso na universidade isso ainda era o governo anterior neste agora nem se fala neste agora na federal você vai ter esse comportamento dentro de uma universidade pública aqui em Natal três reitores concorreram a concorrência para reitor do instituto federal técnico três pessoas concorreram primeiro segundo terceiro lugar aí vem o ministro da educação e disse não vou colocar uma outra pessoa que não concorreu que é amigo do ministro que é de extrema direita que é uma pastora evangélica para ser reitora do instituto técnico federal então é uma coisa esdrúxula coisa impressionante é uma ou seja estamos vivendo um estado fascista as democraciatas que Mussolini fazia muito bem estão sendo replicadas aqui agora as pessoas não têm a noção de quem está fora do Brasil não têm a mínima noção do que se está a passar só quem lá está e vê e nós aqui em Portugal também corremos certo tipo de riscos com uma imigração que se está a fixar massivamente em alguns pontos do país e as igrejas evangélicas estão a instalar e também a manifestar-se não é e nós temos de estar preparados uma coisa é a liberdade religiosa que todos defendemos uma coisa é respeitar a diversidade cultural e acolher bem todas as pessoas outra coisa é estar atento aos riscos de importar modos de ver de atuar que são extremamente perigosos quem não viveu isto não entende estar numa casa por exemplo eu estive em Belém no primeiro andar em que estava uma senhora que era diretora foi diretora reformada estava professora emérita e esteve a frente de uma grande reserva reserva biológica do Amazonas e tinha no resto casado o seu filho com uma senhora que era evangélica e essa senhora não deixava os netos os filhos dela visitar a avó porque a avó porque a avó era católica e era uma impura ninguém tem a noção do que está fora do Brasil de perceber este tipo de conflitos e este tipo de situações não é que é é de facto de uma imagina isso que você fala em outras religiões é mais complicado aqui agora sim se incendeiam tempos de religião de matriz africana a sacerdotisa é expulsa com um cara com um fuzil R15 o pastor traficante chega lá e expulsam as pessoas o Rio de Janeiro o Baixada Fluminense lá tinha cerca de 200 terreiros nos últimos dois anos foram mais de 300 denúncias né contra essa expulsão de religiosos de matriz africana por traficantes neoprotempostais então hoje é uma guerra nós temos também uma guerra religiosa muito séria tem pessoas armadas não é mais só uma guerra de verbal é uma guerra que envolve armas fuzil R15 na mão de um traficante que se despastou e quer coidir qualquer outra forma de religião então é algo extremamente grave bizarro e um governo o executivo que financia né por fazer vistas nossas a isso financia e estimula nunca se vendeu tanta arma no Brasil como fuzil como agora tá havendo um armamento de uma certa parte da população população que pode ter dinheiro tá se armando com fuzil sob a rubrica que vai ser caçador e colecionador de armas se vendeu fuzil no Rio Grande do Sul Santa Catarina mais de 800 fuzis pra caçar javalis em dois anos caçaram oito javalis e tem 800 fuzis vendidos no estado tinha há dois anos atrás no primeiro ano foram 800 fuzis vendidos e o cara que vem dizendo você pode muito facilmente a gente consegue pra você uma declaração que você coleciona e você é caçador já que a caça é uma desespécie permitida então são acordos de uma maneira a política pública no Brasil completamente comprometida com valores que vão nem contra a sociedade né que pensa em combater desigualdade é algo gritante estamos de hipótese a outros participantes queiram colocar questões somos os falantes vejo aqui o Filipe Cavalcanti deve ser do Brasil é acho que sim Filipe Adriana Adriana sim por favor há tantas algumas pessoas até têm medo não mas não tenham medo digam pois está aberto podem colocar questões parece que não parece que não é estamos já há duas horas estamos já há duas horas olha o Vitor se quiser então fechar Vitor obrigado obrigado Álvaro obrigado obrigadíssimo Geraldo foi uma sessão que nos deixa perturbados mas que nos deixa muito mais conhecedores de uma realidade que é fundamental estarmos atentos um grande abraço e bem-aja pela sua contribuição que nos deu e que foi tão útil um grande abraço agradeço demais a todos